Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o canal E nesse vídeo eu vou começar a montar o portão social da minha casa E vou mostrar para vocês verem como que eu faço Eu vou ter a medida aqui para vocês verem e já vou começar a cortar e montar Bora para o vídeo então Ó galera, aqui tá onde eu vou colocar o portão social E ele vai abrir daqui para cá assim ó Estou fechando com paleta aqui, até porque eu tenho cachorro Aí eu vou medir aqui ó Aí eu vou mostrar para vocês fazendo Ó galera, aqui tá os batentes e a caixaria que vai em cima Para ficar igual a caixaria do portão basculando, para ficar a mesma altura E a altura que eu tirei lá, deu 2,44 de altura por 95 de largura Então, para cortar esse batente aqui na medida Eu só preciso descontar esses 10 Como deu 2,44 de altura lá, eu vou cortar esse aqui com 2,34 Ó galera, só vou mostrar as medidas para vocês ó Essa parte aqui ó, da coluna aqui, ela tem 15 centímetros Então, o que que aconteceu? 15 centímetros, eu passei mais ou menos 1 centímetro para cada lado de reboque Para pedir, para pedir a medida daquele batente Ó, aqui tá a medida do batente ó É, como lá deu 15, aqui tá dando um pouquinho mais de 17 ó Que também é a medida dessa caixa aqui Essa altura aqui, dá seus 17 também Por 10 centímetros, que é a altura Já risquei aqui ó Bora cortar Ó, aqui tá a medida do batente ó 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 Ó galera, já cortei As duas peças Agora Eu vou cortar Essa daqui Que eu pedi ela com um metro E o portão Vai dar 95 Então eu vou riscar para cortar E aí Vamos lá. Olha galera, já vou começar a pontear o material. Eu vou dar só um pontinho de solda aqui e outro aqui. Só nos dois cantos para ela não ficar abrindo, porque aqui é uma emenda, estão vendo? Essa caixa aqui vem com uma emenda. Aí eu já vou pontear as duas laterais nela. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha galera, já travei lá. Está travada. Essa parte aqui é o lado de fora do portão. E também travei, coloquei essa trava aqui no pé, que é para eu conseguir tirar o esquadro dele. Olha galera, já está no esquadro, agora eu vou travar. Vou soldar os cantos para travar. Galera, eu já alinhei ele, porque aqui o chão não é retinho, então eu fui colocando calça no tambor para alinhar. Aí o que eu vou fazer agora? Aí o que eu vou fazer agora? Já está no esquadro certinho, agora eu vou pegar e vou soldar aqui, soldar aqui descendo. E também a emenda da caixa, dessa caixaria aqui, que é para o lado de lá, que é para o lado de dentro. Depois que eu colocar, que eu alinhar certinho, aí eu já vou dar uns pontos para travar a caixa também. Então, vamos lá. Turma, já soldei a caixaria aqui, certinho. Aí agora eu já vou começar a cortar o metalão do quadro, do portãozinho. Olha galera, o que eu fiz aqui para achar a medida? Medi aqui quanto está dando. Deixei um espaço de um centímetro ali entre a caixa. E deixei três aqui, que é o que fica lá no portão basculante. Aí peguei e coloquei as dobradiças aqui, as dobradiças. E travei esse metalão aqui, lá na frente. Travei ele de 6 a 7 milímetros, que é o que a fechadura precisa. Aí peguei e achei a medida daqui até aqui. Ela vai por dentro aqui, o outro metalão. E eu tenho um pedaço de 30x30 aqui, que dá certinho ali. Galera, virei o quadro aqui para mim ter uma noção, para o batente ficar para o lado de fora. Para mim ter uma noção do lado do desenho. Então, eu vou fazer o mesmo desenho lá do basculante. Então, vai vir um arco daqui aqui, que é para acompanhar lá a parte de baixo do basculante. Bom, galera. Por hoje chega. Hoje eu estou aqui há um domingo. E isso foi o que eu consegui fazer hoje. Não gravei o processo todo para vocês também, que eu já tinha gravado uma grande parte no basculante. E é o mesmo desenho. Muda alguma coisa só. Aí agora eu tenho que pedir a chapa daqui, que tem a flor. E pedir a chapa trançada, que vai aqui. E tenho também que pedir uma fechadura elétrica. Aí soldar tudo. Eu vou fazer um vídeo para vocês, quando eu comprar a fechadura. Estalando ela. Aí eu vou explicar para vocês como que eu faço. Beleza? O vídeo de hoje foi esse aí, galera. Para quem gosta desse conteúdo aí, ó. Serraleria, dicas aí, ó. Deixa nos comentários aí também. E já deixa o seu like no vídeo. Beleza? Falou e fui. E aí E aí Obrigado.